Olá, amiguilinho! Tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E, bom, gente, hoje nós estamos aqui, galera, pra gravar mais um vídeo pra vocês de Roblox. De um novo... De um novo update que chegou aqui no live do Pia RP. É esse castelo de cristal, gente. Esse castelo é lindo, maravilhoso, cheiroso, tudo de bom. E, gente, hoje eu estou aqui com o Antônio. E com o Alex! E aí, povinho? Alex, será que você pode ficar de frente pros miguinhos e respeitar esse vídeo por um momento? Você vai ficar assim de costas? Ninguém quer ver tua bunda, não, menino. Eu tava olhando o castelo. Ah, tá. Tá bom, então. Então, bora lá, gente. Nesse castelinho aqui, gente, tem um segredinho super, hiper, mega legal. E a gente vai mostrar agora pra vocês. Gente, se vocês virem aqui, vocês vão ter que montar o desenho dessa casite aqui, tá? A gente vai montar rapidinho aqui pra vocês. Pra poder mostrar, né, gente? Claro. Opa, errei aqui. Eu não sei onde é que põe esse negócio aqui. Eu acho que isso aqui é aqui. Beleza. Isso daqui é aonde? Aqui, ó. Ah, esse aqui bota aqui. Esse azul não é aqui. Onde é o azul, gente? É o azul. É ali mesmo. Só que tem que colocar o roxo. Ah, é verdade. Não. Ué. Não tô conseguindo colocar. Só tá pegando um amarelo. Vai, meninos. Coloca aí. Tá faltando um azul. Pronto. Agora foi. E, galerinha, vai abrir esse portal. Aí vocês vão entrar nesse portal, gente. Vocês vão ter que fazer o desenho que tá aqui embaixo, aqui em cima. O Alex já fez esse desenho aqui. Mas, gente, não tá aparecendo, tá? O presente que é pra aparecer. Eu acho que Live Topia tá com um bug. Porque a gente tentou montar os quadrinhos aqui embaixo, ó. Do jeito que tá aqui em cima. E a gente não conseguiu coisar o presente. Eu não sei se é porque esses aqui não estão coloridos. Mas, enfim. A gente não conseguiu, tá, pessoal? Pegar o presente. É isso. É... Ah, sabe esses que não estão coloridos? Hã? Tem um deles que não dá pra mexer. Ou seja, esses estão certos. É, então... Não dá pra mexer assim. Mas os outros não tá. Deixa eu colocar um quadro aqui, né? Deixar bonitinho. E vamos conhecer o castelo, gente. Que eu não subi aqui em cima. Ó, que legal isso aqui. Olha, tem um elevador. Olha que cama linda essa, meu Deus. Muito top. Ó, nada perdido. O quê? Eu vi lá embaixo. Desceu lá? Não, ainda não vi. Desceu lá embaixo. Eu não vou... Eu vou descer lá daqui a pouco. Gente, tem esses negócios aqui. Olha que legal isso daqui. É tipo uma sala de estar. E dá pra colocar outro quadro aqui também, ó. Porque esse quadro aqui tá muito feio. Eu vou colocar um quadro colorido. Lá embaixo tem uma sala de jantar, é? Aonde? É. Aonde? Deixa eu ver. Aqui é? Oxe. Que estranho. Olha, que da hora. Diferente, gente. Amei. Bonitinho. Ó. Esse banheiro aqui é... O banheiro aqui é privacidade 100. Como assim? Privacidade 100. Ah, é. Caraca, o coração é pra desligar a luz. Privacidade zero. É verdade. Nossa, mas é bonita essa banheira, gente. Olha, que da hora. Top, né? Muito legal. Legal mesmo. Bonito. Ó, e essas lâmpadas aqui, ó. Ó, gente. De cristal. Ó, que da hora. Ai, dá pra colocar flores aqui, ó. Dá pra você comprar flores na floricultura e colocar aqui. Que da hora. Olha aqui, ó, gente. Lindo, né? Somos lindos aqui, ó. Estamos brilhando. A gente que... Olha, é mesmo. A gente fica brilhando. Que da hora. Aí sim, hein. Vamos ver o restante da casa, gente? Ó, eu vou subir aqui. Em cima. Pra mostrar pra galera. Lembrando que esse castelo aqui, gente. Ele tem que ter passe no Live Topia, tá? Uau. Olha aí. É uma cama de coelho, gente. No formato de coelhinho. E o cofre também. Nossa, que cofre bonitinho. A Nath, tipo, o segundo andar já foi pro terceiro, né? Não, eu mostrei o segundo andar pra galera naquela hora lá. Mostrou a porta. Eu mostrei. Olha aqui minhas maquiagens. Não dá pra se maquiar? Não. Só fica na bancada. Será que tem outro andar? Não. Agora é descendo, né? Viu essa porta aqui. Eu... O que que tem aqui? Eu vi esse quarto aqui. Eu até mostrei. Muito legal, né? Olha, tem essa rede aqui também. Maravilhoso. Sensacional. Hum, amei. Amei. Esse corpo perdido, ela mostrou. Arrasei, né, gente? Então vamos, lacramos. Muito lindo esse castelinho. Imaginação. É. Mas é lindo, né? Gente, esse castelo é maravilhoso. E, Miguel, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like boy e o seu like girl. E, claro, pessoal, de compartilhar pra geral. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.